Bem, sobre o acordo automotivo Brasil e México, nós tivemos agora há pouco presentes num telefonema que a presidenta Dilma recebeu do presidente Calderon do México e nesta conversa ficou acertado que nós vamos abrir, vamos começar um processo de negociação dos termos do acordo com o México. Já na semana que vem deve enviar o Brasil a chanceler com o México, com representantes, ministro da Economia e o ministro patriota e eu estamos encarregados de conduzir essa negociação por parte do Brasil. Nós queremos rever os termos do acordo, isso vai ser feito num prazo relativamente curto, acreditamos que a gente chegue a bom termo aí ao longo do próximo mês, ou melhor, ao longo deste mês, está começando agora. Enfim, foi uma conversa dos dois presidentes extremamente produtiva, o presidente Calderon manifestou toda a abertura em rever os termos também do acordo, negociação. No momento atual, o acordo de fato não beneficia, não é que beneficia, ele não é equilibrado, ele é desequilibrado contra o Brasil. O presidente Calderon entendeu as razões que nós, que a presidenta expôs e esse processo começa já na semana que vem, acreditamos que dentro de um prazo curto, ainda dentro do mês de fevereiro, a gente possa produzir uma revisão que seja aceita pelos dois países. É isso, patriota? É isso, e tenho só a comentar brevemente o telefonema, e a presidenta me pediu para entrar em contato com a chanceler Patrícia Espinosa, justamente para marcar a primeira reunião desse processo negociador que foi desencadeado, e a expectativa é que dentro de um mês ele produza resultados. A reação do presidente do México foi construtiva, e existe disposição em se chegar ao entendimento. O presidente do México disse também que ele está pensando em vir ao Brasil em abril, eventualmente, para uma reunião daquela iniciativa do governo aberto, aquele Open Government, do governo transparente, e houve uma reafirmação de ambas as partes de engajamento numa relação muito próxima, política e econômica entre os dois países. De modo que, trabalharemos juntos, MIDIC e Itamaraty, na organização desse processo negociador, e estaremos convidando nossos colegas, no caso mexicano, é o ministro Bruno Ferraris, secretário de Economia, mas também responsável por comércio, e a chanceler Patrícia Espinosa para comparecerem ou designarem um representante para dar início a esse processo. E, só para eu entender, o acordo foi rompido? Não. Não, veja bem, nós colocamos como uma alternativa, uma possibilidade, a utilização da cláusula de saída do acordo. Não existe ruptura de acordo, isso não se coloca. O que existe no acordo é uma cláusula de saída, está prevista no acordo, que pode ser utilizada por qualquer um dos dois países, caso o acordo deixe de ser interessante. O que nós sugerimos, levantamos como uma possibilidade, foi a utilização da cláusula de saída, caso não se chegasse a bom termo, não se chegue a bom termo nesse processo de negociação. Mas, tanto o ministro patriota como eu, estamos certos de que vai haver, e hoje, na conversa com o presidente Calderon, isso ficou muito claro. Tem um enorme interesse do México em manter o acordo e admite a revisão das condições. Mas, não há ruptura. A cláusula de saída é uma cláusula prevista em qualquer acordo. E quais são as exigências do Brasil? Não, veja, primeiro... Não, olha, primeiro não vamos utilizar o termo exigências, porque como é um processo de negociação, você tem que ter o acordo do outro lado. Então, não é exigência, nós vamos postular algumas questões. Mas, eu prefiro, e acho que o ministro patriota certamente também, conduzir isso de forma um pouco mais cautelosa, mais reservada. Nós não vamos... As linhas gerais do que nós queremos, vocês já conhecem, nós queremos aumentar o conteúdo regional na produção dos veículos, tanto no México quanto no Brasil, e ampliar o escopo do acordo, de forma que ele não seja apenas para automóveis de passeio, como é hoje. Então, inclua também caminhões, ônibus, utilitários, o que poderia melhorar o saldo, que hoje é totalmente negativo contra o Brasil. Mas, essas são as linhas gerais e mais do que isso, eu acho que seria... Não seria oportuno a gente avançar aqui agora antes de conversar com os mexicanos. Ministro, em relação à Argentina, essa questão da exportação de carros, que está tendo um pouco de crise nisso, vai ter alguma nova... Algum acordo, uma obra, alguma conversa tem sido feita nesse sentido? Não, não tem nenhuma crise nessa questão com a Argentina. O acordo com a Argentina está vigente, está sendo cumprido pelos dois lados, pela Argentina e pelo Brasil. O que existe em relação à Argentina é outra coisa. As exigências que o governo argentino implantou, está implantando agora, a partir do mês de fevereiro, que antecedem a concessão de licenças de importação e que são vistas pelos empresários brasileiros como um dificultador do comércio Brasil-argentino. Nós temos que esperar, o governo brasileiro tem a postura de aguardar a entrada em vigor efetiva dessas medidas e ver se isso vai ter impacto negativo no comércio ou não. Nós não podemos pressupor nada, nós temos que aguardar. Nós estamos aguardando, começou agora em fevereiro, vamos ver qual é o impacto disso. Espero que não seja nenhum. Por enquanto, não. Mas a reclamação sempre é pertinente ao setor produtivo, é direito deles reclamar. É normal. Obrigado.